Oh, vadão, jabaco, fapo do mal, vadão Oh, vadão, dão, dão Oh, vadão, jabaco, fapo do mal, vadão Oh, vadão, dão Indo viajar de avião, uma princesa Opressão, jabaco, fapo do mal, vadão Oh, ela joga a beijo, nascaram, um flow, de garim, não 사진 Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço